Generais israelenses buscam cessar fogo em Gaza, enquanto a guerra com o Hezbollah se aproxima. Essa guerra se aproxima mesmo. Professor, como é que você vê essa declaração de generais israelenses ao mesmo tempo que o presidente de Israel fala que não, que não quer um cessar fogo lá em Gaza? Como é que você analisa? Também é outro caso. O Netanyahu não tem vontade própria. Mas aí ele está refletindo a opinião dos Estados Unidos? Não, não está. Aí ele está refletindo a opinião do povo israelense, diferente dos israelenses. Na Ucrânia o povo não quer mais a guerra, não aguenta mais a guerra. Em Israel, a gente fala baixo assim, parece que está conspirando. 90% do povo israelense apoia o genocídio. Acabei de ver uma notícia. Se Jordânia é considerado pela ONU território ocupado, então Israel não pode construir uma casa lá. Tem 100 milhares de casas e está construindo agora mais 6 mil casas em território palestino. Então ele não respeita essa decisão. Eu trouxe essa matéria, eu podia ter trazido outra. Acabou a munição. Eles estão com dificuldade de repor a munição ali para ficar matando o palestino. Não tem mais munição. Então eu achei essa matéria mais chocante. Generais israelenses já estão defendendo o cessar fogo porque ninguém aguenta mais. O número de mortes sociais é em torno de 700. É muito morto para lutar contra 5 mil guerrilheiros. Então a situação está ficando insustentável. Mas a guerra não para porque o povo não quer que pare. É isso por hoje na AMA.